Um motorista passa por um inspetor de trânsito que resolve segui-lo com sua motocicleta, pois a velocidade máxima naquele local era de 60 km por hora e o carro estava desenvolvendo 72 km por hora. O inspetor, partindo do repouso, inicia a perseguição 10 segundos após a passagem do carro, desenvolvendo a aceleração constante. Fiz um desenho da situação. O motorista passa com 72 km por hora, já dividi por 3,6, transformei para metros por segundo, então ele passa com 20 metros por segundo. Após 10 segundos, o carro está lá na frente. Bom, como esse carro estava com 20 metros por segundo e com um tempo de 10 segundos, em 10 segundos, ele vai ter andado 200 metros, né? Porque 10 vezes 20, 200 metros. Aí o inspetor decide ir atrás, e sendo que sua velocidade inicial é zero. Sabendo-se que ele alcança o motorista que, distraído, segue com a velocidade constante, que causou a perseguição, a 3 km de distância de onde o inspetor partiu. Então, olha, o inspetor, após um tempo, ele vai encontrar o carro a 3 km de onde ele partiu. Então, o inspetor partiu daqui, 3 km à frente, ele encontra o carro, ele consegue encontrar esse carro. Com que velocidade em metros por segundo o inspetor estava no momento da abordagem? Qual é a velocidade do inspetor? Isso que ele pergunta. Porque a do carro permaneceu 20 o tempo todo. Ele falou que era movimento uniforme. A velocidade do carro não mudou, ele estava com velocidade constante de 20 metros por segundo. Bom, eu vou te dar duas maneiras para fazer essa questão. Primeiro por fórmula, depois por gráfica. Olha só, primeiro por fórmula, o que você tinha que pegar aqui? Qual era a sacada? Bom, quando o inspetor saiu, o tempo que o carro levou para andar para 3.000 km, faltam 2.800 metros. O tempo que o carro leva para andar os 2.800, o inspetor anda os 3.000. Então, para o carro, D igual VT, o carro vai andar agora mais 2.800. Com velocidade de 20, ele vai gastar um tempo agora de 140 segundos. Veja bem, minha situação é após os 10 segundos. Então, esses 140 segundos aqui, é só para ele andar essa parte de verde, que é 140 segundos. Nesse mesmo tempo que o carro andou, o inspetor tem que andar 3.000 km. Então, vamos para o inspetor. Velocidade inicial, 0. V final é o que a gente quer. Distância, 3.000 e tempo, 140. E não temos A. Mas temos três informações, já basta para a gente. Bom, primeiro eu preciso calcular a aceleração, porque qualquer fórmula tem aceleração. D igual VOT, mas vai ter 2 sobre 2. Escolhi essa, porque eu tenho a distância. O V inicial é 0, 0 vezes o tempo, 0. A aceleração, aí o tempo, 140 ao quadrado sobre 2. 2 está dividindo, vai multiplicando, vira 6.000. E 140 ao quadrado é 140 vezes 140. Cortei esses dois zeros. Por 2, 30. Por 2, 7. Por 2, 15. Por 2, 7. Então, sobrou 15 aqui. E 7 vezes 7, 49. Vai dividindo. Então, a aceleração é 15, dividido por 49. Como a pergunta é a velocidade final, V igual VO mais AT. V inicial é 0, a aceleração é 15 por 49. E o tempo é 140. Por 7, 7. Por 7, 20. 20 vezes 15, 300 sobre 7. 300 sobre 7 dá aproximadamente 43 metros por segundo. É a nossa resposta. Mas agora eu vou te dar outra forma de fazer essa questão. Por gráfico. Lembrando que as questões que resolvem, que são resolvidas por gráfico, é o gráfico velocidade por tempo. É ele que resolve a questão. Então, vamos construir o gráfico velocidade por tempo. Primeiro do carro. O carro tem velocidade constante o tempo todo. de 20 metros por segundo. Então, a velocidade do carro é 20 metros por segundo. Constante. O inspetor parte 10 segundos depois. Reparem que eu escrevi o gráfico do inspetor a partir do 10. Muito bom. Bom, o que eu sei? Eu sei que eles andaram a mesma distância. Ou seja, a área do gráfico velocidade por tempo te dá distância. Então, a área do carro, que é esse retângulo, tem que ser igual à área do inspetor, que é esse triângulo. Então, vamos lá. Do carro, base é o retângulo. T vezes altura, 20. Então, base vezes altura, é igual a 3.000 metros. Corta esse zero com esse zero. Então, o tempo total do carro, total que ele moveu, é de 150 segundos. Então, esse T é 150. Vamos fazer agora para o inspetor, o triângulo. Quem é a base? 150 menos 10. 140. Vezes altura. V é quem a gente quer. Dividido por 2 tem que dar 3.000. Corta o zero com zero. 2 vezes 300. Eu não vou nem multiplicar. Eu não precisava nem ter multiplicado. Eu podia ter cortado aqui, né? 2 com 14, 7. Então, vai ficar 300, já direto aqui, ó. Sobre 7. 300 sobre 7, porque eu mandei o 7 dividindo, dá aproximadamente 43 metros por segundo. Então, você tem aí essas duas maneiras de fazer. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, assista de novo o vídeo. E eu te convido para se inscrever no meu canal. Por quê? Quando você tiver uma questão que você tem dúvida, entra no meu canal ou no meu blog. Na área de busca, no meu blog ou dentro do meu próprio canal. Digita o início de uma questão. Por exemplo, essa daqui. Um motorista passa. Bom, digita o início. Manda buscar. Se eu já tiver resolvido essa questão, vai aparecer para você o vídeo da resolução. Se eu não tiver resolvido, manda a questão para mim. Eu vou resolver para você assistir. Valeu!